Eu estava em Itália em 2015 quando houve assim o interesse mediático e o grande assunto mediático de entrada de migrantes e refugiados na Europa e para mim era chocante nós pensarmos que pessoas que tinham sobrevivido a tanta coisa nos países de origem e em todos os perigos da travessia, depois eram acolhidos em campos de refugiados sem condições nenhumas, que era o que nós víamos. Depois quando cheguei lá acho que foi muito mais assustador o confronto com a realidade e com sim a real violência em que aquelas pessoas estão expostas. E a primeira coisa quando nós chegamos a um campo e quando chegamos a Karatepe ou a Moria ou quer que seja, nós somos confrontados com a vedação em arame farpado toda à volta, as tendas, a ausência de refeições diárias, quase que não há diariamente uma refeição para eles, a violência é que estão expostos, a ausência de condições, a negligência e a violência. A melhor coisa que a par e que a sociedade civil faz nestes sítios é contrariar essa voz, não é que diz tu não és bem-vinda aqui, esta não é tua casa. A nossa voz é uma voz de resistência e desobediência a políticas europeias que não acolhem. Eu lembro-me uma noite que recebemos uma chamada para ficar a cuidar de dois bebés porque a mãe se tinha tentado suicidar e nós pensamos, ok, uma mulher síria que sobreviveu ao conflito sírio, sobreviveu à travessia via Turquia, via deserto, via o que é que seja, sobreviveu à travessia no mar e corregeu e chegou à Europa, no sítio onde ela finalmente podia descansar. E é demais, é demais, não é? Ela depois de ter sobrevido a tudo isto é colocada num campo de refugiados sem condições nenhumas, não é? Onde ela está exausta de ter de lutar para ser pessoa e para sobreviver. E estas histórias repetiam-se, não é? Diariamente, numa base rotineira e esta violência é tão diária que nós estamos quase neutralizados. Já não nos dói, é só mais uma que tentam suicidar, não é? É só mais uma síria, uma afegã. Ninguém está inteiramente preparado para chegar a um sítio destes e dar caras com esta violência. E acho que é mesmo bom que nós não nos consigamos preparar ou estar imunizados ao ponto de chegar lá ah, estava à espera disto. Não, é sempre muito pior. É sempre muito pior e é muito mais violento e tem de ser e nós temos de sentir esse impacto e não pensarmos nisto como um enriquecimento pessoal ou o que é que isto vai trazer na minha vida ou o que é que eu vou saber dizer sobre o mundo não, é o que é que isto vai trazer e como é que eu penso que nós, enquanto privilegiados e brancos e ocidentais, nós temos o dever de funcionar como um microfone, não é? Que amplia o som das pessoas que não são privilegiadas e este contexto concreto dos migrantes e refugiados, nós somos este microfone. Por isso, sim, é ter este foco. Nós vamos lá aumentar o som.